Ontem foi um bocado agresto, foi um bocado agresto. Ainda bem que me deu para filmar com outra câmera minha. Porque se não tivesse dado vocês tinham ficado com o vlog sem nenhum som. O que aconteceu foi que o Premiere, não sei porquê, para alguma razão, quando eu importei os ficheiros da GoPro, estava a dar-me como um MP4 sem áudio. Literalmente não sei o que aconteceu. E ontem, essa porquê já atrasou aquilo tudo. E eu só fui tardíssimo para a cama e estava a ver que daqui a pouco era a altura do vlog sair. E ainda estava a editar e a fazer após ao vídeo. E agora vou ter que sair outra vez, vou ter que ir à Niobo. Porque vou ter que ir a uma produtora a pescar o material que a Niobo investou a eles. Que eu vou precisar e eles não estão a usar agora. Últimamente tenho sentido a necessidade de evoluir como youtuber. Sinto-me que estou muito estagnado no mesmo nível. Há muito tempo na mesma situação. Sinto-me que há necessidade de estar com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Que fazem vídeos para tudo e que andam um bocado nesta loucura. Porque é assim, eu sinceramente cá em Portugal acho que o Youtube não tem muito impacto. Ok. O Facebook aqui tem muito mais experiência do que o Youtube tem. Eu meto os meus vídeos no Facebook como disse mesmo. As minhas visualizações no Facebook são muito superiores às visualizações que eu tenho no Youtube. Eu em metade do tempo, em metade dos vídeos que eu tenho no Facebook, como é que a minha página no Facebook tem o dobro dos seguidores entre aspas. É uma limitação. E eu tenho cada vez sentido mais a necessidade de expandir. E é isso que dou o objetivo agora. Eu tenho vários projetos. Alguns são para o Youtube. Outros são para a vida pessoal. Porque infelizmente viver do Youtube é muito difícil. Especialmente cá em Portugal. Então nós temos de arranjar sempre de outra maneira. Então é isso. Eu tenho planos para o meu canal do Youtube. Tenho. Não sei onde é que vou entrar em vigor. Eu não sei onde é que estou à espera de várias coisas. Espero que em breve. Mas... Crescer como canal é a necessidade que eu agora tenho. E espero fazer isso daqui a pouco tempo. Vemos a porquê de Pokémon. Vamos a fazer também. Dizem que há muitos Magikartos. E hoje em dia vamos comprovar-se é verdade. É verdade. Ele saiu do trabalho. Fui lá buscar o trabalho e disse. Não, não. Vamos buscar Magikartos. Bora. São cinco e meia da tarde. A gente virámos para o patrão e dissemos. Não. A gente... É demasiado cedo para estar a trabalhar. Vamos primeiro apanhar o Pokémon. Quem é que é o teu amigo que tirou-te do trabalho? Hã? Quem é? Nem que seja para ir bater à porta de alguém para ir buscar o material. Hoje vamos estar... Vai haver um pequeno workshop de fotografia analógica. E à noite vou ver o Suicide Squad. Olha, eu digo sinceramente... Estou um bocado... Não sei o que esperar daquele filme. Porquê? O filme é uma boa história. Sim, tem uma história fixe por trás. Mas os atores... Não sei. Eu tenho suspeitas com alguns atores que eles escolheram. Oh pá, vamos ver como é que vai. Eu depois digo o que é que eu achei do filme. O Felipe está a dar um workshop de fotografia analógica ali no fundo. Que bom. Olha só o cachorro. O que é que acharam do filme? Ahhhh... 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 Sinceramente... Ahhhh... Não... Podia ter sido muito melhor. Podia. O dinheiro que gastaram com o Will Smith. Podiam contratar de outro ator. Tipo o Morgan Freeman. Tipo o Morgan Freeman. Tipo o Morgan Freeman. Não que eu não gosto do Will Smith. Não que eu não gosto do Will Smith. Mas... Como ator. Mas... I will shot them all. I can... I can target them all with one eye. Toca. E depois fazer assim... The bad guy. Tag live. A tag live. Toca. Toca. Notando. Nooo? MARY Blue. Sí. E pucMAN.